Fala pessoal, beleza? Eu entro novamente com vocês, bem-vindos a mais um episódio da nossa série, da nossa saga jogando Elden Ring E galera, aquele recadinho maroto de sempre, tá curtindo? Deixa um joinha, deixa um like aí que ajuda demais, beleza? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, comente o que você está achando, dedica sugestões, assim fique à vontade para comentar o que você quiser respeitando um ao outro E se você puder compartilhar o canal, o vídeo, nossas redes sociais com seus amigos, seus familiares, cara, eu agradeço demais, tipo, demais mesmo, fechou? Se tem mais delongas, vamos nessa, bora jogar Não tenho a mínima ideia de onde a gente vai, eu acho que o ideal seria, talvez, encontrar algumas coisas estranhas, tipo, no mapa, tá ligado? Tipo, ah, não sei, cara, um exemplo, o que é essa cratera aqui, esse bagulho redondo? Aqui, aqui são as ruínas, beleza, aqui a gente já foi, no telescópio a gente também já foi Aqui, ó, aqui tem um buraco estranho, tá ligado? Pra gente ir explorando, porque a gente precisa se fortalecer A gente precisa se fortalecer, porque lá na frente o negócio tá tenso, tá tenso pra caramba E... Dá um fast travel aqui, né? E a gente precisa desse fortalecimento pra dar continuidade, cara, senão a gente ia ficar apanhando que nem tonto Conversar aqui Recomendação Verdade, vamos comprar um desse kit Cadê kit de... Qual que tem, é esse? Adaga, telescópio, remédio, pote, aqui ó, kit de produção Habilita a prática de produção de itens Eu posso carregar um item só, ele não é consumível Tá Recipientes Você precisará de potes rachados ou outros recipientes para produzir itens Você não conseguirá produzir se não tiver recipientes suficientes Recipientes são consumidos na produção, mas eles podem ser reutilizados depois de esvaziados Cara... Interessante Produção de itens No menu de produção de itens, você pode criar vários itens a partir de materiais que encontrar Você pode aprender a produzir mais itens encontrando livros de receitas Pote de fogo, joga inimigos para infligir dano de fogo Pote de fogo com corda Dardo ócio Pastas de roa Pedra de arco-íris Brilha com uma luz colorida quando colocada Funciona como um guia Remédio de dedos da Total Revela sinais de invocação Isso é o que a gente consegue fazer agora, então? Tá, nada relevante, né? Pelo menos por hora Ele vende algumas outras coisas Cadê as ferramentas Tem esses livros aqui, ó Livros de receitas do guerreiro nômade, guerreiro nômade, do missionário Só que eu não sei exatamente o que é relevante e o que não é, né? Teria que ter uma graninha E... Caramba, precisa de quatro pedras, velho Tá louco, mano Eu não sei o que é relevante Teria que estar com uma graninha, né? E... E comprando ali pra ver o que é relevante O que não é O que é bom O que não faz sentido O que faz Carneiro Opa Chifre inascente Peguei um negócio Eita Que isso, mano? Olha, aqueles caroço, mano Olha lá Eles ficam peidando, velho Tá, não deu nem chance Tem como dar, tipo, um visceral neles Olha, eles capotam Aqui foi um lugar onde eu falei que Parecia ter algo estranho, né? Será que tem? Porque... Ali do lado tem um... Como que fala? Tinha, tipo, uma grutinha, né? Uma... Ah, eu não consigo abrir o mapa, velho Tinha, tipo, uma gruta Ah, filha da mãe Já era Vala Aqui, ó Tinha isso E aqui tava meio suspeito, cara Tava achando aqui Muito estranho A gente tem que explorar Não tem o que fazer, cara Jogar um mundo aberto Opa Ô, tem uma rachadura ali Cara Você é muito chato, maluco Beleza Mosquito do caramba Parece aquele Aquele bichinho do Monster Hunter Tem mesmo Tem uma entrada aqui, ó Aquele bichinho do Monster Hunter Nossa Enche muito o saco Aquilo, velho Caverna do Arvoredo Hum Tá Examinar Vou tocar a graça aqui Com certeza Vai Ô, caramba Aqui, ó Eu vou aumentar Vou aumentar mais força Ô, vai aumentar 3 de dano, cara Ó, a escala fazendo efeito 3 de dano é algo já considerável, mano Tem inimigo já ali Já deu pra alocar a mira No stealth Eu não sei exatamente que bicho que é Ah, são lobos Eu posso summonar os meus lobos Aí vira um duelo de matilha Tem bastante item ali Tem um lobão branco Lobão branco Que é muito bonito, velho Oi E aí, mano Você me viu? Aparentemente eu não consigo Summonar o meu Meu lobo Se eu cair ali Eu acho que eu morro, velho Parece ter muito bicho ali Beleza Obrigado Obrigado por facilitarem o rolê, velho Muito obrigado Outro tem mais Hit kill Acho que tem uns caras mortos pra lá Vamos ver aqui Aqui tinha um monte Ah, tem um itemzinho aqui, ó Pote rachado Beleza Isso aí são aqueles recipientes, né Será que aumentou aqui agora? A gente pode fazer Não, pode fazer exatamente as mesmas coisas Eles ficaram Eles ficaram claro Então agora a gente tem o material necessário Pra produzir Só que Não abriu nada novo Porque a gente tem que comprar livros De receita e tudo mais Nossa, tem um monte aqui, velho Valeu, falou Tadinho, mano Pedra luminescente Mais musgo Runa do pobre Vagalume de prata Nossa, tem um monte, velho Beleza Vamos indo pra cá Será que vai ter boss, mano? Bom Creio que sim Será que eu tô preparado pra isso? Creio que talvez não Homem de fera De faro um azul Ah, cara Parece ser easy Caramba, agora que eu vi a cara dele Parece um lobo Oh, talismã de draco de fogo Tá O que? Me dá defesa de fogo Talvez seja útil Mas Provavelmente não agora, né? Aumenta É, exatamente isso Aumenta a negação de dano de fogo Mas na boa Não vou usar, velho Pelo menos não agora Talvez na hora que, sei lá Enfrentar um dragão Aí faz sentido, né? Vamos ver Não tem mais nada Serião Tá, aqui tem uma paradinha Pra ir lá por início É, aqui é exatamente Apenas isso, galera Pô, qual é, velho? Pra essa área específica A gente Tá ok Tá Assim, dá pra se virar A gente precisa Urgente Cadê? Eu quero ir ali pra cima, mano Tá bem em cima de mim o negócio Ah, é que tem um morro aqui, né, velho? Faz o seguinte, então Eu tô fissurado nesse Buraqueta aqui, ó Tem até uma passagemzinha aqui Não sei exatamente Se tem algo ali Mas se não tiver Eu vou naquele lugar ali em cima Cadê? Vambora Ignorar todo esse povo Ah, é pertinho Cara, eu quero muito saber O que é aquilo ali Do meu lado esquerdo Na tela que aparece ali O que é aquilo? E aparece apenas em alguns locais Será que é algum colecionável? Alguma coisa que eu tenho que pegar? Ixi, mano Ah, eu já fui aqui Não fui, não? Ali não é onde o dragão tava? Cara, eu acho que eu não morro daqui, né Ó, o dragão tá ali ainda, cara É, o dragão Eu acho que eu não vou esquecer Que ele tá aí, mano Acho que não tem como Por que a musiquinha tá assim? Cara, eu cheguei Ah, tem uma entrada mesmo, galera Não, não é possível Esse elevador não vai levar Lá naquele lugar, né É aqui que tinha um elevador Desse tipo aí Nossa, velho Quase eu caio Eu acho que se eu ca... Ah, eu vou descer? É isso? É, eu vou descer Não dá pra subir, né, mano Será que tem um meio termo aqui? Tem um lugarzinho aqui Geralmente dá... Dark Souls Souls like da vida Dá umas trolladas Nesses elevadores, mano Deixa eu só ativar Essa parada Belezura Graça perdida Descoberta Não, aqui é isso mesmo Essa B não tem algo embaixo Tá, aparentemente não Vamos tentar chamar esse troço de volta Então Fiquei curioso pra saber se... Ali, ó Ali parece ter um negocinho, ó Aqui, ó Aqui em cima Eles sempre escondem alguma coisa em elevador, cara É incrível Eles não conseguem criar um elevador só pra ser um elevador Tá, mas aqui não tem nada Ali, ali parece que tem outra coisa Ai, caraca, mano Caí, velho Tá, talvez não tenha nada Que isso Que isso? Oh, parece os malucão do Demon's Souls, velho Aqui é claro, né? É, mais ou menos É, só que eles são mais fracos Não, nem tanto Eles têm muita defesa Pedra Oh, pedra de forja Legal Legal Isso é bom Estamos precisando muito disso Pra colocar no mais dois, né? Precisa de mais três Se eu não me engano Exatamente Tem um... Oxe Tem um cara ali estranho Dá pra eu cair aqui E tentar pegar eles pelas... Ele já me viu, mano Ele já me viu Ele tá meio em dúvida, velho Esses bichos geralmente de mina Tem muita defesa, cara Eu não sei o que acontece com eles, velho Eles são muito grosso Será que ele me viu? Será que ele não me viu? E aí, mano? Esse é lentão... Não, ele me viu Ai, caraca Tem outro cara... Ok Nossa, tem muito desses caras aqui, ó Valeu, falou Caramba, mais pedra, velho Será que aqui é uma areazinha de farm? Tipo, será que dá pra eu ficar resetando? Ó, se for... Se for... Valeu, falou Cara, olha isso Tá? Não tem o mapa do lugar, né? Isso é muito ruim, mano Porque você tem que ir na decoreba mesmo Pensou que tivesse uma... Um negócio assim Tipo o Dragon's Dogma, tá ligado? Eu teria os minerais assim na parede E você vinha com a picaretinha Pá, um barril explosivo Uma arma bem grande Dava no meio E coletava as paradas Cara, ele... É, isso aqui é humano, velho O cara me deu uma... Você tá loucão? Eita, mano Uns ratos, velho Nossa, mano A gang das ratasana, velho Sai, 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 sai Nossa, ela me driblou, velho Ele me driblou Filho da mãe, velho 10x0 pro rato Ele zura Tá aqui, não tem mais nada Tem um caminho pra lá Aí, ó Isso que é tenso De não ter o mapinha do lugar, cara Porque daí você fica tipo Mano, pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Porque você não quer perder nada Mesmo tempo você quer explorar tudo Ao mesmo tempo você não quer ficar dando volta Que nem tonto Tá, aqui tem outro elevador Quase de novo que eu caio Ó que gera onde eu tava Não, eu não vim daqui, mano Eu vim lá de cima Eu vim dali de cima Tá louco? Tá, vou pra cá então Primeiro Porque pra mim é o que faz mais sentido Aparentemente não Ah, beleza Tem só isso aqui mesmo Pedra de forja Mais uma Cara, que da hora, mano Será que se eu ficar passando tempo Isso aqui tudo reseta? Se reseta Olha, é um farmzinho Muito delícia, velho Imagina, dá pra pôr todas as armas Num nível razoavelmente ok Eu vou Fazer isso Eu não confio em elevador Ah, aqui não Ah, mano Aqui eu fui tonto também, né, mano Era só ter olhado pra cima Mas eu não confio em elevador Em Souls-like Ele nunca É apenas um elevador Que te leva pra cima Pra baixo Tipo, vai ter Vai ter Dentro de algum lugar Vai ter um que Você tem que ficar ligeira Vamos ver Tá, tem um lugarzinho aqui Eu acho Que eu não vi nada ali, mano Eu acho que não sobe algum outro Tá, ok Vamos chamar ele de novo, né Já pra deixar ele aqui Porque se der ruim A gente corre, velho Tem nada de errado Em correr, rapaziada Mas eu tô achando estranho Esses elevador, mano Tá, ali tem bicho Ali tem bicho Ahn Que isso? É rato? É rato ou é cachorro? Que isso, velho? Grande pedaço De brilhão Ô, tem alguém Batendo aqui, mano E aí, maluco? Nossa Se eu tomo isso, velho É o ataque carregado Do maluco Certeza que ia doer o bagulho Tá, beleza Beleza Não tem nada Opa Não, é a vela, mano Essas velas me enganam, velho Belezura Pedra de forja Pedra de forja Cara, isso tá muito bom É só isso? Não é possível, mano Não é possível Não, não é só isso, velho Eu deixei passar alguma coisa Não é possível, cara Certeza que é o elevador, mano Deve ter alguma coisa Que eu não vi, mano Ó Em cima da minha cabeça Parece que tem uma plataforma Será que eu tenho que pular? Mano Será que é só isso? Não Eu não aceito que seja só isso Aqui, ó Nunca é só um elevador Nunca Não vai me enganar From Software Tá, aqui tem mais um malucão Tem vários malucões aqui Beleza Vala Pedrinha de forja Vamos no stealth Putz, mano Acordei o outro ali Vixe, velho Estão parrudos Que isso, mano Que que tá acontecendo Ih, lascou, velho Ô, louco O cara tá atacando Piromancia Que que é isso Ui, tá atacando Bomba de fogo, velho Ai, não pegou Ai, não pegou, velho Oi, eu morrendo Confia, vai Confia Confia Fica vacilando Tonto Pedaço Pedaço de brilhante Top Esse daqui Tá trabalhando rápido, hein Véi Valeu, falou Caramba Tem outro elevador, mano Cara, e aquele primeiro elevador Será que ele era só um elevador mesmo? Vamos ver Vamos ver Olhar pra esse lado aqui primeiro Tá, aparentemente não tem nada Opa, tem Tem uma paradinha ali, ó Olha lá Um itenzinho ali, ó Tem uns lugares que dá pra ir caindo Se eu não me engano Aqui, ó Que isso? Ah, mano Uma runa, velho Puta, que miséria, hein Ah, tem mais coisa Pedra sombria Tá, ok Eu ainda tô desconfiado daquele primeiro elevador Não é possível que ele era só aquilo, mano Tá, aqui não tem nada Vou chamar ele de volta Porque qualquer coisa a gente sai De pinote, velho A gente só vaza Opa Opa Tem um lugarzinho aqui Cara, muita pedra de forja Que parada é essa aqui? Tem como abrir Mano Eu tô vendo um bagulhão ali Dá pra ver na brechinha Dá pra ver na frechinha Tá achando que eu sou tonto? De vez em quando eu sou Dá umas olhadas 360 graus aqui Tá, ali não parecia ter nada Ok O que é isso aqui? Uma seta em formato de sangue? Elevador Tá, como que eu faço? Posso cair direto? Será que eu posso cair direto, galera? E se eu for pra vala? Ai, mano Não, tem um Ok Tá, aqui eu vou ter que subir Eu vou fazer duas coisas Antes de ir ali Porque eu tô prevendo Que ali vai dar ruim Essa área dá muito recurso Geralmente quando o jogo dá O jogo cobra Essa é real Caramba, velho Eu consigo só bazar daqui? Putz, eu consigo Ah, não dá Ok, é verdade Não dá pra viajar dentro de De lugar assim, né? Mas eu acho que eu consigo Vir pra cá, né? Putz, não tem como ver também, mano Tá, eu vou fazer duas coisas Eu vou vir na igreja Eu vou usar o que o jogo me deu Fortalecer Vamos colocar então no mais dois A escala de C Vai ficar em C Só que um pouquinho melhor O dano bruto de 131 Vai pra 139 E o dano de escala de 38 Vai pra 41 Tá bom Ou dá pra colocar no mais três De C vai pra C De um 3, 9 vai pra um 4, 6 De 41 vai pra 44 A arma não pode ser mais fortalecida Em uma mesa de forja Ok, agora então Tem que ser fortalecida Lá naquele bagulho redondo, né? Era aqui? Acho que era, né? Os túneis Sobre de nível Não consigo Frascos Eu acho que eu não peguei nada Disse aqui Nenhum Opa Também nenhum Então só resta ir embora Será que os bichos Respawnou? Ó Ele voltou, velho Será que ele continua Dropando, velho? Não Não dropou nada O cara atacando pedra em mim, mano? Você não tem respeito, cara? Esse aqui Esse aqui é só ir reto ainda, não é? Ou não? Não, acho que é esse aqui Que você já tem que pular, né? Tá, aqui eu vou no esqueminha Vala Olha Ele me deu uma picareta, mano Será que é boa? Picareta Dei em força Dei em destreza Porém em escala O atributo necessário É 22 em força, velho Coisa pra cacete Olha o tamanho do bagulho Carregadão Negócio parece machucar, velho Isso eu não tenho como negar Ah, você me viu, mano Mano, o maluco é mó duro, ó Eu bato e a espada tipo ricocheteia nele Sei lá, velho Caramba, velho E você, vacilão Tá, beleza Pensei que talvez esteja Tranquilo porque eu evoluí a arma, né? Vai saber Não acredito que esse bagulho ainda acertou, velho Putz, mano Eu vou ter que gastar uma vida de trouxa, mano Sério? Parece que eu tô com umas flechas nas costas Será que é da minha armadura esse negócio? Tá, eu não sei se a gente tá preparado ou não Tenho nem ideia Equipar o escudão Cara, que Certeza que é boss Não deve ser um, tipo Um ogrão tonto Por mais que geralmente o ogro seja tonto É um ogro É um troll, velho Mano, olha o tamanho do porrete do humano É um gigante, velho Então os gigantes não são gigantes Eles são troll Vixe, Maria, velho Mano, ele não para de bater, não Tá, ele é lento Nossa Tá, eu hitei muito dele Nossa Ele não para, velho Calma Calma, fi Nossa O que que tá acontecendo, velho Cara, eu não sabia onde eu tava Ele ataca bem lento Eu vi que geralmente ele dá um chute Dá uma machadada Eita fé Opa Caiu Já era, vala Boa, moleque Medalhão do rugido Isso aqui é isso? É Melhor ataques de rugido e sopro O que que é isso, velho O que que é ataque de rugido e sopro? Não entendi, mano Ataques de rugido e ataques de sopro Não tem mais nada, mano Ah, qual é, velho Bom, suave, mano Mas assim, valeu a pena estar aqui Porque a gente evoluiu a arma Talvez seja o suficiente Para voltar lá para a área principal E começar a matar os mob por lá Eu tomei um cor bonito Cor bonito quando eu fui para lá, né Pode ser que tenha áreas mais estranhas Aqui, ó Um exemplo Aqui, ó Aqui tinha um dragãozão, cara Mas não cheguei a explorar esse lugar Não cheguei Aqui foi onde Por que que aqui tá assim, ó Vermelho? Ah Será que quando a gente completa Fica vermelho? Acho que não, né Acho que nada a ver Acho que é normal Tá vermelho, não é? Ou não? Ixi, não lembro, cara Ruínas do ponto da paragem Aqui é onde tinha Oh Um bagulhinho de mapa aqui, ó Bagulhinho de mapa ali Beleza Deve ter mais alguns lugares bem explícitos Tipo essa rodelona aqui, ó Que que é isso? Deve ter certeza, velho Tem muita coisa pra ser explorada Tipo, muita Muita coisa, mano Essa pedra aqui Que que é isso? Ó Mais um Desse negócio Tem Ó Tem isso ali E tem isso Cadê? Tem isso aqui Tem dois disso Por que que teria dois? Tá ligado? Como que eu vou pra mesa redonda? É assim? Eu vou viajar pra lá Porque eu quero conversar com algum ferreiro E ver se eu consigo pôr essa arma já no mais quatro Eu não vou ficar medindo esforço Tipo, ah, vou economizar recursos Ah, vou não sei o que Vou nada, velho Tô nem aí Depois qualquer coisa Eu farmo Em algum canto Trocar uma ideia de novo Com esse pessoal Tá, eu ainda não encontrei Essa mulher, cara Foi mal Aqui não abriu nada O ferreiro Ele ficava por aqui Não era? Essa porta tava aberta? Essa porta tava fechada Não tava, não? Esse aqui é o cara que não fala nada Mano, isso aqui tava aberta O que quer dizer com convidado? Ah, você é agravado Então você vai fazer bem Se lembrar O primeiro Estande antes do reino Se essas palavras A qualquer maneira Segue a guiência da graça Lá os cerdos Faça isso E as portas Tá, foi a missão Que a gente pegou Tá, ok Essa porta literalmente abriu Depois daquele meu diálogo Com o cara Ela não estava assim Isso Já tava aberto? O que que era aqui mesmo? Pô Não tinha tudo isso aqui não Hein? Tinha? Cara, eu não lembro Ferramentas Tal Tal Não lembro Muito bem Pedra da memória Aumenta o espaço De sintonização De magia Não tenho nem ideia Do que que seja isso Abriu mais arma aqui Não abriu? Ou já tinha tudo isso? Talvez tinha Talvez esteja ficando doido Velho Tá, ok Isso aqui Não Cadê o ferreiro? Eu vejo o quadro Me vem a pintura de Ariandel Na cabeça Não, ali não tinha nada Aqui no meio Será que agora tem Pelo que o pessoal Tá conversando Eu vou ter que pegar Os fragmentos de anéis E é isso mesmo Galera Aí eu viro Opa Tá ligado? Ali tá A mulher do abraço Caloroso Você Meu cara Fortalecer arma Ah, eu não tenho Precisaria de mais um Do level 2 E aí O dano base De um 4,6 Iria pra um 5,3 E o dano de escala De 44 Ia pra 48 Porém a escala de C Vai pra B Isso é muito bom Putz, que pena Mas eu não tenho Cara, eu não tenho Precisaria muito De mais um Será muito bom Colocar essa arma No mais quatro Seria muito Muito bom Deixa eu só sair Desse lugar Eu vou voltar Vou voltar Caverna Não Eu vou ficar aqui A frente do portão Porque provavelmente Vai ter mais coisas Pra explorar por ali Que ali eu passei Bem de leve Eu quase não andei Por aqui Essa foi a real Porém, galera Eu vou fazer isso Em um outro vídeo Esse vídeo vai ficando Por aqui A gente explorou Então duas áreas Acho que foram duas A gente encontrou Aqui Onde tinha uns lobinhos E depois Vemos pra cá E aqui é muito bom Porque pega bastante Coisa de fragmento No início Essa parte toda Que eu quase Não andei por aqui Aqui também Não muito Aqui também não Eu quero ver Nesse redondo Tem bastante Coisa pra olhar Bastante coisa mesmo Fechou? Mas esse vídeo Vai ficando por aqui Galera Se de alguma forma Eu ajudei Se de alguma forma Você gostou desse vídeo Deixa um joinha Deixa um like Que cara Ajuda muito Muito, muito Eu tô postando Tipo bastante vídeo Só que infelizmente Não tem alcance Não tem novos inscritos Assim quase Não tem visualização Não sei que milagre Eu acho que o vídeo 3 Cara bateu 100 likes Isso assim Tipo Nossa Fenomenal Isso é muito bom Galera Tipo Eu desacredito Quando bate 20 likes 20 likes não 20 visualizações Bateu 100 de pouco Cara É fantástico Alguma coisa naquele vídeo Foi muito certa E eu espero que os outros Consequentemente Também atinjam isso Tá ligado? Então se você puder fortalecer Com joinha Com comentário Se você puder Se inscrever no canal Compartilhar o conteúdo Com seus amigos Familiares Se as redes sociais De alguma forma Poder publicar Pra me ajudar A impulsionar Porque se vocês gostam Faz sentido Continuar vendo conteúdos Assim É Tenta me ajudar Pra que eu traga Mais conteúdo Tá ligado? Porque só por mim mesmo Cara Nossa O YouTube tá completamente Saturado de conteúdo E você simplesmente Surgir É muito difícil Cara É muito difícil Então se vocês puderem ajudar Eu agradeço imensamente Sério Você do futuro Que estiver Vendo esse vídeo Muitíssimo obrigado Por estar cooperando E ter assistido Até aqui Você é um herói Pra mim Tá ligado? Então é isso galera Eu vejo vocês No próximo episódio Eu vou indo nessa Valeu e Falou Tchau 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 Tchau